Olá senhores, instrutor Ulisses Costa aqui e hoje o tema do vídeo é sobre supervisores, inspetores, fiscais e segurança privada em geral, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, esse canal aqui aborda vários temas sobre segurança privada em geral, desde todas as extensões, política, armamento, tudo relacionado ao universo da segurança privada. Hoje nós vamos tratar sobre o tema de supervisão. O que acontece? Eu atuo já como inspetor de segurança desde 2014, tá? Cada empresa, cada estado, cada local tem suas nomenclaturas, tem suas funções, algumas é fiscal, outras é supervisor, outras é rondante, outras são inspetor, algumas tem um certo nível de graduação, né? Líder, inspetor, supervisor, coordenador, gestor e assim vai, não é esse o aspecto que eu vou entrar hoje, tá? Sempre quando eu faço rondas, ou quando eu debato com alguns amigos da segurança privada sobre esse aspecto, eu sempre escuto falar que o supervisor, ele é pilantra, ele é mentiroso, ele é safado, ele é esperto, ou que subiu pra cabeça do inspetor, ou que subiu pra cabeça do supervisor, ou que ele só quer prejudicar o vigilante no posto de serviço, ou que ele só quer prejudicar os outros, ou que ele só quer puxar o saco da empresa. Então é sempre esse tipo de conversa que eu escuto, cabe ressaltar um adendo aqui, eu sou com o olho bem fechado, porque eu estou gravando em um ambiente externo, e bate um hormasso, bate um sol, então acaba fechando o olho, tá? Então se incomodem com isso daí, eu não tô com nenhum tipo de problema de visão, cognitivite nem nada, é simplesmente por causa do sol. Então o que que acontece? Eu sempre escuto esse tipo de conversa de palavreado, então a primeira coisa que a gente vai, vamos tratar. O inspetor, o líder, o chefe, o fiscal, o supervisor, nada mais é do que um vigilante melhorado, um vigilante que subiu de cargo, um vigilante que conseguiu uma promoção, um vigilante que conseguiu galgar um cargo acima. Então ele vem da categoria, na maioria das vezes, 90% das vezes, ele é um vigilante que foi subindo e conseguiu galgar algum cargo por seus méritos, etc. Não vou entrar no caso aqui, óbvio que existem as exceções, existem as peixadas e inúmeros casos, mas na sua maioria das vezes são vigilantes que conseguiram aí por seu mérito subir de cargo. E eu vejo muitos vigilantes ficarem bravos, ficarem putos quando um supervisor, quando um inspetor, ele dá uma punição em alguém, ou ele dá uma advertência em alguém, ou ele chama a atenção de alguém, ele dá uma advertência verbal, ou até chega num processo de demissão. E as pessoas acham que o supervisor ou o inspetor, ele é safado por causa disso, tá? O que que acontece? Prestem bem atenção. Você como um vigilante, como um controlador de acesso, quando está num posto, a sua função muitas vezes é barrar que alguém entre num prédio, é barrar que alguém entre em algum lugar, é revistar a bolsa de alguém, é travar alguém na porta eletrônica. E o que que essa pessoa pensa? Pensa que você é chato, que você tá de sacanagem, que você tá... Mas você ganha pra aquela função. Você ganha pra barrar a pessoa, você ganha pra fiscalizar, você ganha pra revistar, você ganha pra impedir o acesso, você ganha pra fazer ronda e abordar e questionar, impedir que alguém cometa uma infração, um delito dentro do seu posto de serviço. Da mesma forma, pessoal, o fiscal, o inspetor, o supervisor, ele recebe o salário, ele recebe o ganha-pão, o dia-a-dia dele pra fiscalizar o seu trabalho, se você está trabalhando correto. É óbvio que não é confortável. Não é confortável pra quem é funcionário, tá sendo fiscalizado, tá recebendo ordens, tá sendo chamado a atenção, tá sendo fiscalizado o tempo todo com alguém em cima dele. Não é confortável. Porém, é necessário. Como também não é confortável para o inspetor ou para o supervisor ter que chamar atenção, ter que dar puxão de orelha, ter que dar punição, ter que dar advertência, ter que recolher de um posto, ter que levar pra empresa, ter que marcar reunião. Então, não é confortável. Porém, eu queria que vocês, que atuam na área, que não estão em cargos de chefia, entendessem que o ganha-pão do vigilante líder até o coordenador é esse. Ele recebe o seu salário, o seu ticket pra fazer isso. A empresa conta com ele pra que ele fiscalize o seu trabalho. Essa é a função dele. Assim como é a sua função, barrar a pessoa na porta giratória, fazer a revista na bolsa, dar uma inserta em alguém, fazer uma abordagem, cobrar, às vezes, EPI de funcionário, é a sua função. Por mais que as pessoas que transitem no posto não gostem, é a sua função de vigilante fazer esse tipo de ação. Assim como é a função do inspetor, do supervisor, do coordenador, do gestor, cobrar e fiscalizar pra que o vigilante trabalhe corretamente. E quando a empresa faz isso, ela faz pra entregar um bom serviço, pra manter a sua segurança e pra continuar te gerando emprego. Então, entendam isso. O inspetor e o supervisor, eu costumo falar que ele é o mal necessário, porque ele é cobrado e massacrado pela empresa, ele é cobrado e massacrado pelo cliente, pra que se entregue um bom serviço. E lá de baixo, ele é cobrado e massacrado pelo vigilante, falando que ele tá cobrando muito, que ele é chato, que ele é safado, que ele passa a perna, que ele não sei o que. Então, a gente sempre fica nessa pirâmide, a gente fica no meio entre o cliente, os funcionários, e a chefia da empresa. Então, é uma posição desconfortável. Eu queria passar esse lado pra vocês. É um vídeo meio que desabafo, e também de orientação pra que vocês entendam. E eu espero que todos vocês que estão na segurança da privada, um dia, possam ter a oportunidade de exercer um cargo de liderança. Seja vigilante líder, seja contante, seja vigilante motorizado, seja supervisor, inspetor, coordenador, até dono de empresa. Aí, vocês vão entender como é estar do outro lado, numa questão de liderança, beleza? É óbvio, eu sei que existe muito supervisor safado, existe muito inspetor safado, como também existe muito vigilante safado, como existe safado em todas as profissões, em todos os cargos e em todas as áreas, beleza? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha, deixa aquele like, joga em todos os grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Se quiser entrar nos meus grupos do Telegram, do WhatsApp, grupos do Facebook, ou ver os cursos que eu tenho online, todos os links vão estar aqui na descrição. Veja a descrição aí embaixo, item por item, também tem meus contatos, telefone, Facebook, Insta, tem tudo aí, beleza? Não sai daqui sem ler a descrição e sem compartilhar o vídeo. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo sempre, força e honra, falou, fui! Brasil acima de tudo,